Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2 TV aberta, você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã. Se você perdeu algum vídeo da nossa programação, não se preocupe, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo que você quiser. Olha, você sabia que a cada hora morre cinco pessoas no trânsito, de acidente de trânsito? Veja essa matéria dos nossos amigos lá da TV Cultura. É só abrir o aplicativo logo cedo e já dá para notar que o dia atrás do volante não vai ser nada fácil. De manhã, mas de cinco horas começa. É motorista invadindo faixa, motociclista trafegando entre carros, fazendo zigue-zague sem dar seta. Esse dia eu quase atropelei um. Tem também bicicleta dividindo espaço com pedestre em plena calçada. Muito perigoso, porque eles descem montados, né? Então, a gente que vai, a gente que vem na chuva, são os guarda-chuvas, eu passo por aqui todos os dias e eu sempre fico muito preocupada. O motorista esquece que a gente está muito menos protegido, né? Que eles, a gente precisa gastar energia do corpo para se mover. Às vezes eles são um pouco impacientes, né? Nem sempre respeitam o corredor para a gente passar. Bom, tem uma série de coisas, né? Para melhorar. E ciclista respeita pedestre? Nem sempre. Nem sempre. Eu faço o meu melhor. Esses são pequenos exemplos que acontecem a cada minuto nas grandes capitais. E nesse mesmo tempo, os acidentes são quase que inevitáveis. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina, 1 milhão e 600 mil pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Isso gerou um custo de quase 3 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde. A cada hora, 5 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. E outras 20 dão entrada em hospitais da rede pública de saúde com ferimentos graves por causa de acidentes. Entre 2008 e 2016, 368 mil pessoas morreram nas ruas e estradas do país. 6 em cada 10 têm idades entre 15 e 39 anos. A maioria, homens. A Renata teve uma experiência recente com a pequena Manuela. A sorte é que ela estava presa na cadeirinha. Eu acho que é traumático para uma criança. Por mais que seja uma batidinha atrás, é assustador, né? No colo, por exemplo, eu acho que é pior ainda, porque ela sairia do seu colo, né? É um dado preocupante, né? Principalmente para quem tem criança que assistiu essa matéria, viu aí que muita gente deixa as crianças sem o cinto, sem cuidar. E a desorganização do trânsito também. Tem ciclista, motociclista, carro, ninguém se entende, não quer respeitar as regras, apesar dos órgãos fiscalizadores, como é o caso do Detran, SMTT, sempre fazerem campanhas, mas as pessoas insistem em não cumprir as regras de trânsito. É uma pena. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho